Salve, salve rapaziada, eu sou o Coronado, começando mais um vídeo no canal E rapaziada, hoje, mano, hoje é um vlogzão, tipo um daily vlog, tá ligado? É como se fosse mostrando como que é um dia-a-dia de um youtuber Tipo isso, é um vlogzão geral E hoje tô aqui com o Vitão, o docinho Eu tô ligando o ar, porque ele tá dentro do carro Porque tá quentinho, o arzinho tá deles E hoje é o seguinte, rapaziada, o Vitão veio aqui com uma missão de... Como que é? Arrumar as armas do Renato? Mano, tem um monte de armas do Renato dos Caçadores Certo Que tá precisando dar um talento Você trouxe tudo aqui atrás, daqui ó Ó o malote, ó o malote Ó o malote, tipo, trouxe na maleta aqui, ó Tá todas as armas aqui, inclusive tá gravando o seu canal também arrumando, né? O Renato nem sabe disso Ele tá fazendo as surpresas aqui, ó Tipo, nós tava lá sem fazer nada, o moleque só vai buscar sua dor Mano, funcionar igual, nós não tem Ah, não deve, nós é deles Tô fazendo nada, vou consertar a arma dos caras Tchau, deles Então o Vitão tá fazendo isso, ele pegou, vai pegar as moleques de surpresa Tá gravando pro canal dele meio que arrumando as armas, né? Porque a gente não tá fazendo nada Vai lá assistir, gente Vai lá assistir, vai lá no canal dele aqui, ó Deixa aqui na descrição pra vocês E eu, aproveitando, eu pensei seriamente em comprar uma Airsoft Igual vocês viram no título aí, rapaziada Eu nunca tive um Airsoft, eu já joguei Airsoft com os moleques Ou que vocês já viram no canal aí do Renato, do Léo, muita coisa Só que eu, particularmente, nunca comprei, tá ligado? E o mais legal de tudo Que a gente veio na loja pra comprar Eu não trouxe minha carteira, então sai com essa garra Mas é isso, rapaziada, mano Viemos aqui na loja que vende armas, vende Airsoft, mano Eu não sou muito apegado com armas Eu não tiro tanta brisa assim Mas só pra jogar eu acho da hora, tá ligado? Mas eu não sou tão apegado com armas Então eu vou comprar minha Airsoft, vamos ver se vai ter alguma da hora E eu quero, mano, eu quero um bagulho louco Vamos aproveitar que eu já vim aqui mesmo Vou filmar mais do dia de hoje pra vocês Mas vamos aproveitar Vamos ver se eu consigo comprar minha primeira Airsoft E eu não sei nem o que eu vou fazer com ela, né, mano? Vou fazer o que com Airsoft? Mas eu quero comprar pra ver se abre a mente, tá ligado? Vai ver o que a gente consegue aprontar com Airsoft Então pega as armas aí O caçador ali tá chegando Você já vai ter arma pra se inscrever É meu, né? Já vou ter minha própria arma, mano Cadê as armas? Tá tudo aqui dentro? Ih, tá uma cadeirinha aqui Nossa, você é pilantra, né? A filha vai de costa pro carro? Mas, ô, burro Essa idade tem que ser por segurança Aí depois troca o lado, tira essa parte aqui Daí vira cadeirinha de frente Sério? É, se eu fosse fio, eu não ia ia ficar puto Dei de costa aqui, olhando Ah, ela tem uma televisinha, moleque Chama Cadê? Tá, polícia passar Mano, eu queria uma assim, ó Tá ligado? Uma simplesinha Pra começar com a Airsoft Você acha assim? Eu acho assim muito de brinquedo Tá ligado? Eu acho que é muito caro de brinquedo Ela é dessa cor Eu sou mais nessa configuração aqui, ó O bagulho pretão Ainda sem a pontinha laranja ainda Capaz, já tô muito esporro já Agora, tipo assim Uma assim, ó Grandona É um plano mais pra Mais pra frente, tá ligado? Um bagulhozão louco Vamos ver ali É que eu nunca fui numa loja que vende Airsoft Eu não sei nem como que é aqui que vende Ó, vende Airsoft, né? Isso é óbvio Um pastel que não é É, um pastel que não é Vende, é só Vai não ser os tipos Essas coisas que vende Então, vamos ver se o bagulho é louco mesmo Eu nunca fui, mano Vai ser a primeira vez E vamos Bom, a gente, nós tá perto do centro, não tá? Tipo assim, então eu acho que é ali Que nós podia passar Aqui é o nosso patrocinador, mano De narguilha, sem saber Que essas coisas Podia passar lá Pegar uns produtinhos, né? Tipo, pegar um podzinho Porque esse aqui é seu, né? Vamos passar lá depois? Inclusive, vamos passar Pra cima da cama do meu, né? É, então Porque senão eu vou fumar tudo seu Chama, então, ó Bora arrumar as armas E bora comprar a nossa primeira Airsoft Bom, rapaziada Já entramos aqui, ó E se liga só O tanto de arma que tem, mano Tipo assim, tem muita opção, tá ligado? Muito bagulho louco, né? E tipo assim Óbvio que eu acho nervosa as armas, mano A arma assim Maior que eu falo Mais bonita que eu acho É a M4 Que eu acho muito da hora Inclusive, é que eu não vim com ela hoje Tem até uma corrente Da M4 Eu tô nervosa Mas eu vim pra comprar Pra começar com a pistola É, então Aí eu tô tirando já, né? Você pensou Começar com a mão da M4? Tipo Não, não Eu quero começar do baixo Então, ó Ele já pegou aqui As armas minhas mais simples Vamos dizer É, iniciais Mas É Mas também, né? Tipo assim Eu não quero começar com uma arma grande Dessa aqui Eu quero começar com uma arma pequena Uma pistola O bagulho Mais de boinha Tipo assim Tem essas três armas Esteticamente Eu achei mais bonita Essa daqui, ó Essa daqui, igual ele falou É uma M92 Eu não conheço muito de arma Mas parece que é a mais tradicional, né? Essentivamente É a que a gente mais vê, né? No lugar É, mano Tipo, é a mesma pegada Essa daqui é uma Glock Essa marrom ali Mas, ó Você vê? É a mesma pegada da molecada É a mesma pegada Peguei, pega as coletinhas Basis Só que a diferença Porque ela é pratona Porque ela é pratona Mas, tipo assim Bonita Eu achei essa mais bonita Do que a própria Glock Eu acho também Achei mais bonita Tem essas daqui, ó Que é um pouquinho mais complexas, né? E mais fortes Essas armas, ele falou Essa daqui Não sei que arma que é essa Eu não manjo muito de arma Eu só conheço a Glock E a M4 Essa daqui, ó Ah, essa aí é da... Não tem Glock, sabe? Não tem Glock Só Arco Ah, os caras criou uma... Ah, os caras criou Ah, pode crer, ó Essa daqui, ó É, XFG XFG Calibre 6 Tipo, um bagulho assim 24pp E essa daqui Ela é uma... Como que? Uma 1911 Tá ligado? Também não... Tipo, não conheço Mas, só pela pegada aqui Pelo peso Parece que deve ser uma arma muito bruta Puxa o bagulho aí pra trás aí Vou sentir Essa daqui Acho que o Renan comprou a B4 Olha aí A do Renan é monstro O Renan vem aqui Esse dia, rapaziada O Fiorini Ele comprou uma pistola Cabulosa, mano Parece... Sei lá Parece uma pistola de... De Lego Muito louca, né? Não, acho que o Renan é um... Não, brabíssimo Mas... Eu vou pegar a... Tipo assim... É, você tá começando, meu Renan Eu vou começar, é Então... Ele já tá acostumado com arma Ele já... Ele é caçada faz tempo Ele tá acostumado com arma Eu quero pegar uma bagulho... Uma mais fraquinha Pra eu ter comprando uma mais forte A mais fraquinha que tem aqui, ó Ainda bem que é a que eu achei mais bonita Então... É essa arma aqui, ó A tradicional, clássica, né? É uma M92 Eu vou pegar... Vou comprar essa daqui, ó Essa aqui vai ser minha primeira só Eu vou deixar até no canto É a mais fraca, inclusive A diferença dela... Ela é a pilha Essas daqui, ó Ela é bateria, tá ligado? Tipo... O bagulho é louco O bagulho é forte Essa daqui é pilha Então ela é um pouquinho mais fraca Então a gente vai testar Pra fazer vídeo testando a pontência Vamos ver se ela estoura a bexiga Se ela fura uma caixa de papelão Vamos ver... Nós vai testar Mas... Essas daqui... Vamos deixar para o mano uma próxima compra Pra ver se o bagulho é brabice Então, rapaziada Se você quiser comprar uma arma Comprar sua primeira arma igual eu, mano Pode vir aqui na Arsenal Airsoft, mano Aqui em Londrina, aqui, ó O bagulho tem tudo que vocês precisam, mano Tem bolinha de Airsoft Tem a prova da Airsoft Tem bolinha de Gui Mano, brincadeira Tá pouca de... Nossa, essa é brabice Essa daqui é a... É a dor de nada, né? Como que é o nome? Como que é o nome dessa arma? Eu jogava com ela no Free Fire Qual que é o nome dessa arma aqui? É M14 também M14? Óculos de proteção Inclusive, esse aqui, ó Brabice Chega a ter viseiro, bagulho A gente não sabe, mas a Airsoft é, mano É um esporte É um esporte Muita gente gosta Muita gente leva a sério o memo, tá ligado? Inclusive, os próprios moleques lá da casa Leva, tipo, muito a sério o jogo, mano Aí faz um jogo lá real, né? Aí, de repente, todo mundo É, os circuitos dos caras falham É, o bagulho é muito brabo Mas é isso, rapaziada Aqui na Arsenal Airsoft, mano Você encontra de tudo Só a primeira arma Inclusive a minha Eu tô comprando aqui, ó Nunca tive uma arma Nunca, tipo, eu nunca tirei pila Agora que eu falei, mano Vou comprar uma arma Tem vape? Aí, ó, vape, ó Já pensou? Isso aqui, rapaziada É o gászinho Que vai na Airsoft Mas tivesse um vape também, né? Cadê seu vape? Deixa eu fumar seu vape Agora vai ser tipo assim, uma guia Agora tem uma arma Agora eu tenho uma arma Vai Vai Mas é isso, mano Essa arma aqui, ó Pode embrulhar Que eu vou levar ela, ó Vai ser essa daqui mesmo Não vai fazer um... Não vai negociar Agora nós vamos fazer um negócio O momento que a gente gosta E que o Junior não É... É... Que a gente vai descontar Desconto aqui com o Junior Pode pedir descontar Pode pedir que ele dá? É verdade, tem? Se alguém vim aqui comprar Pode pedir desconto que dá? Ah, então, rapaziada Vem aqui mesmo, ó Arsenal Airsoft Um ponte de desconto De 1% de desconto De 1% Uhul E por mim é 2,5 2,5 Chama Mas é isso, rapaziada Negociamos aqui, ó Essa aqui vai ser a minha primeira arma Pra gente chegar em casa Só bagulho e top Peguei 2... Esses daqui é os mais loucos Vocês sempre me perguntam Onde que eu acho que esse aqui Olha, ele brilha no escuro, mano É brabo Inclusive eu vou abrir um Abre eles, por favor E já pega esse aí pra você Já tô dando um vídeo pra você E esse aqui também, ó Aqui, ó Dois podzinhos pra você Chama Tô com moral, hein Tô com moral, pai Chama E mais esse daqui, ó Mano, é tudo pod, mano Adoro, adoro Porque, tipo assim Eu já tenho um pod que é recarregável, tá ligado? Que é esse daqui Que é o... Como que é o nome? Caliburn? Caliburn e Coco Prime Caliburn e Coco Prime Brabíssimo, mano Ele é recarregável Então eu só comprei a essência Esse daqui é de vape, na verdade Mas eu tenho lá Comprei a essência pra colocar nele E esses daqui são pods descartáveis, mano Tipo, sei lá 400 pux Você fuma ele 400 vezes O bagulho é cabo Dá um puxinhão Esse bagulho brilha mesmo Nossa, o bagulho é brabíssimo Imagina no rolê Ah, eu chego no rolê Como? Já chegou com esse pod aí De leite Vina colada, pai Delícia, né? Velho, sério Parece que eu dei um gole Numa bebida Mas então é isso, rapaziada O Instagram aqui da VSV Shop Tá aparecendo aqui na tela pra vocês Vai lá, segue eles, mano Quando você quiser comprar um pod Dos que brilham no escuro Ou qualquer coisa, mano Eles têm escarvão, narguilha Tudo tem aqui E também tô deixando No primeiro link da descrição Demorou? Então, mano Vai lá, segue eles Agradeço eles por mim Que é o nosso patrocinador oficial De narguilha, fechou? Então agora partiu lá pra casa Dá um xininho Com a nova Airsoft E fumar um podzinho Fechou então, rapaziada Bora lá pra casa Bom, rapaziada Já cheguei aqui na casa Mano, já tava mexendo aqui Na arma Tipo, já tava colocando Todas as bolinhas Os bagulho que precisa E se liga, mano Olha isso aqui Vou dar um tirinho aqui pra vocês verem Tipo assim Pera aí Deixa eu focar mais Senão vocês não vai nem ver Agora você mexer, não Olha que louco O bagulho fomega Chama E o bagulho Eu tava vendo Tipo assim Ela não é daquelas fortes Mano, o bagulho chega Nem estoura a bexiga Mano, olha isso Tipo assim Se bater em alguém Eu sei que dói, né Tipo, ó Ó no bunão, ó Ó, toma, toma Dói? O bagulho dói Mas é fraquinha, mano Nem estoura a bexiga Tome, tome, tome Ó, mas é massa, né? Mano, não importa essa arma Para a primeira arma, tá ligado? É então O que eu achei ruim dela também E acabou já O pente dela É pequeno? É pequeno Tipo assim, cabe uma fileirinha de bolinha só É pequenininho Tá ali, ó Vamos colocar mais Ô, mas pera Minha primeira airsoft, né? Minha primeira airsoft Nunca chegou Foi muito aleatório Eu não saí de casa pra comprar airsoft Eu só gravava um vlogzão Aí o Vitão tava indo comprar airsoft E arrumar as airsoft dos moleques Aí eu comprei um Vou ter um airsoft Vou ter um airsoft Mas te fala pra você negócio Diga Você achou que era barato, né? Tinha que era barato Você colocou quanto você pagou nessa? Não Tipo assim, o cara fez um precinho lá pra nós Mas mesmo assim Essa daqui foi barata Até porque ela é a mais simplesinha Mas tem airsoft É de começo, né? Então é isso aqui De ferro? De ferro Essa aqui não é de ferro, rapaz Ela é outro material Tipo um plástico Ela é levinha, mano Mas tem as brabíssimas de ferro Que o bagulho enregaça, mano Magalha, né? Magalha, magalha O microdermal que você fez Aqui na sua tatuagem Cadê aí, ó Rapaziada, isso aqui Tem a marca até hoje, ó E esse ponto branco aqui, ó É uma falha na tatuagem do airsoft, mano Foi um tiro de airsoft que o Gui deu Mentira Eu fazia ele pagar outra sessão Eu também acho Tem que pagar outra Se os atiramos com o Dida aí, ó Os bagulho enrega Mas esse tiro aqui foi forte, mano Cadê a boquinha? Ah, essa boquinha saiu Senão ia magalhar ele Vai, põe, põe Do outro lado Do outro lado Do outro lado É, vamos pegar o Juninho Vou pegar o Juninho Eu não esqueci de apertar o botão de baixo Tem que ter uma travinha Vamos ver Vamos ver Um tirinho? Um tirinho? Não, um tirinho Tá, 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 tá Vem, vem, vem Vem, vem, vem E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Não precisa nem atirar Não precisa nem atirar Aquele ali Ele só tá alinhando ali, ó Vai, fica moscando aí Roubando o pilandrão Ah não, essa não tirou Roubou Acabou, acabou, acabou Deixa eu ver Não, acabou não, velho Me tá arregaçando Mas e aí, rapaziada Essa daqui é a minha primeira sorte, mano Fraquinha mesmo Mas é da hora, tá ligado Vem aqui, ô gás Manda Tipo, bagulho Tipo assim, ela não quebra coisas Não estoura a bexiga Não machuca, né Não, machuca Não, mas não cura A única coisa que ela faz é machucar, mano Porque a hora que dá um tirinho Ela dói Eu vou dar um tirinho em mim mesmo Pra ver, ó Ai Não focou, viado Não focou Mas não, viado Não, mas o povo quer ver de novo O povo quer ver de novo, cara Aí vai fora Manda uma aqui na minha mão, então Na mão Desgaste Mano, o bagulho é forte, rapaziada Mas é isso Bora deixar esse vídeo pra aqui Se você gostou, deixa o seu like Tamo junto Valeu É nóis E porra